E na nossa cozinha, olha só, como eu falei no comecinho aqui com a Tracy, a cozinha vai ficar por conta da Thalita Lima, que vai nos ensinar uma receita deliciosa de um pãozinho, gente, super fofo. Olha só esse pãozinho, menina. E coisa boa, viu? É um pão com creme de avelã. Eu falei da Nutella, porque a Nutella também ficaria de opção, né, Thalita? É com marca, né? Mas ali é um creme de avelã. Que é um creme de avelã. Isso. Olha aí, gente, olha só. Então, já já você vai aprender a fazer esse pãozinho super gostoso com a Nutella ou o creme de avelã, né? Como bem disse aqui, a Thalita, na verdade, é uma marca, né? E você pode colocar o brigadeiro, enfim. Já já ela vai dar outras opções também pra gente rechear esse pãozinho. Mas antes, anota aí o que você vai precisar pra essa receita, porque a gente vai agora pra nossa cozinha com a Thalita. Thalita, menina, que pãozinho fofinho. Primeiramente, bom dia agora sim. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Coisa boa. Thalita, agora conta aí. Essa receita, você aprendeu como? Aprendeu com quem? Por que você decidiu fazer? Eu trabalho com panificação. Hoje eu tenho uma parceria com uma farinha, né, daqui do Piauí. E aí fui desenvolvendo, aprendi, fiz um técnico em panificação e hoje sou especialista em panificação. Ele é um pãozinho diferente dos convencionais, né? Que a gente costuma ver, por exemplo, nas padarias, né? Ele tem um formato de bolo. Ele tem um formato de bolo, ele tem uns riscos aqui na frente, mas é basicamente o que a padaria faz. É uma massa, uma base e a gente faz as modelagens diferentes. Eu resolvi trazer hoje pra vocês. Olha, mas eu acho muito interessante porque a panificação, ela é todo um processo químico, envolve todo um processo químico, uma ciência, né? Ciência. E em cima disso. Então é muito interessante. A gente, de fato, precisa saber direitinho o ponto de tudo, né? A questão da fermentação, tudo direitinho pra, de fato, a gente chegar a um ponto como esse, a um pãozinho fofinho como esse que a gente vai aprender já já aqui no programa. Bom demais. Então, ó, vai pegando aí o teu bloquinho de notas do celular, vai pegando o teu papel e tua caneta, porque agora a gente vai divulgar todos os ingredientes necessários pra você fazer esse pãozinho aí de Nutella, né? Ou de creme de avelã, né? Como você bem quiser aí nomear esse pãozinho. Thalita, conta aí pra gente, o que a gente vai precisar? Óleo, mas eu tô fazendo aqui com margarina, não tem problema também, tá bom? Óleo, farinha de trigo, água e leite. Gente, eu já misturei aqui pra vocês também a água e o leite. Tem o fermento biológico e o melhorador de massa. O melhorador, ele é um aditivo químico com açúcar, amido, ele tem um composto, não necessariamente seja ruim, né? Sim. Eu acho que o excesso de tudo é que é ruim, mas aí ele vai dar um up na nossa massa. Coisa boa, gente. Então vamos lá, ó, 350 gramas de farinha de trigo, 175 ml de água mais leite, 30 ml de óleo, tem também aí 10 gramas de açúcar, 3 gramas de sal, 2 gramas aí de melhorador de massa e o recheio, claro, não pode faltar o creme de avelã. No comecinho aqui do programa eu tava até falando. O que que a gente pode colocar pra substituir, digamos, o creme de avelã, Italita? Eu fiz ontem ele salgado, fiz com presunto e queijo. Dá pra fazer também com brigadeiro que você falou, com beijinho. Dá pra fazer com goiabada, eu amo goiabada com queijo. Dá pra rechear, por exemplo, com frutinhas? Colocar um morango? Dá também, dá. Só que aí o ideal é que você usa a geleia, né? Quando vai pro morango pro forno, ele vai soltar muita água, muita umidade e aí pode fazer sua massa ficar mais densa quando sair, ele não permanece fofinho. E aí tem que ser de fato algo mais consistente, né? Isso, né? Essa massa. Isso, isso. Italita, eu tô vendo aqui que você tá fazendo algo que me chamou muita atenção. Você tá colocando a farinha de trigo aos pouquinhos. Isso, exatamente. Eu comecei pelos líquidos, misturei os ingredientes e deixei a farinha por último. Sim. Aqui eu tô colocando porque eu já sei o ponto. Mas em casa, você depois de pesar, você vai colocando aos poucos, metade por metade, tá certo? Pra você não perder o ponto. Olha aí, é necessário peneirar, por exemplo, essa farinha de trigo? Tem muita gente que peneira, né? Pra fazer o pão ou não? Não tem necessidade. Essa marca que eu utilizo, eu não percebo tanta diferença em peneirar. Ela me entrega um grão bem fino. Mas no geral, se você quiser peneirar todos os secos, é bom. Muito bom. Então eu vou deixar a Thalita aqui sovando a sua massa, né? Desse pão delicioso de creme de avelã. Olha, a Thalita, gente, tá aqui já no processo de sovar a massa, não é isso? Olha só, a Thalita tá aqui sovando a massa direitinho pra gente e já já a gente vai, então, acompanhar aí essa delícia, né? De como vai ficar esse pãozinho aí de avelã, tá bom? De doce de avelã. A senhora é a nossa convidada, viu? Pra comer o nosso pãozinho, tá bom? Obrigada, eu que agradeço. Obrigada, doutora. E olha, sigo aqui com a minha água, viu, Thalita? E olha, conta aí pra gente, o que você tá fazendo aí? Ó, já coloquei um aqui na forma, certo? Nós vamos abrir, colocar... A ideia do creme de avelã, eu falei sobre a marca, é porque existe o creme de avelã mesmo sem estar associado à marca. E ele tem um custo menor. Olha aí. E aí a dona de casa tem essa opção também, sabe? Dá pra fazer, inclusive, caseiro, né? Dá sim, dá sim. O creme de avelã também fica super gostoso. Ô, Thalita, você passou quanto tempo sovando essa massa? Em torno de 5, 10 minutos, rapidinho. Aí eu deixei descansar 10 minutos também, certo? Pra ela poder adquirir essa elasticidade. Certo, olha, deu uma espalhadinha aí no rolo. Olha aí como é que fica a massa. Também não pode esticar muito, né? Não, não, porque se ela ficar muito fina, ela vai rasgar e aí você começa a perder a modelagem, começa a ficar nervosa e aí perde tudo. Ih, aí dá problema, menina. É. Aí você tá espalhando, então, esse creme de avelã. Você vai espalhar na massa toda? Metade só. Aí aqui, ó, eu venho, faço um rolinho na metade, certo? Acho que um rocambole, gente. Olha aí. Isso. Só que o restante eu vou dar umas fitadas. Tá? Que bacana. Olha aí, gente, essa dica. Aqui eu tô usando um cortador de pizza, mas pode ser com faca, não tem problema não. Aí eu venho termindo, ó, de rolar a massa. Ah, então tá aí o segredo, olha, gente, desses tracinhos aqui, ó, que a gente tá vendo no pão que a Thalita fez. Fica super bonito, fica um charme, né? Isso. Você pode utilizar a sua massa em casa e aí só usa a modelagem diferente. Ah. E aí dá também, inclusive, pra colocar na forma dessa forma, viu, gente? Aí eu venho acomodando, tá? Ah. E conseguindo uma estrutura boa aqui pra ela, ela se une. Sim. Quando chega no forno e é o crescimento aqui, ela começa a se unir. E aqui eu deixo dobrar de volume e levo ao forno 200 graus, depois de dobrar o volume, certo? Posso pincelar aqui, gema, e assar até dourar ou em torno de 30, 40 minutos. Muito bom. Então já já a gente mostra aí tudo. A gente vai cortar esse pãozinho pra mostrar pra você como é que fica dentro, viu? Com esse recheio aí do creme de avelã. Thalita, já já a gente volta, viu? E ó, a gente encerra também aqui com o nosso pãozinho gostoso aqui de creme de avelã com a Thalita. Thalita, agradecendo aqui a sua presença. Muito obrigada, viu? E quem quiser aí te seguir nas redes sociais, como é que faz, Thalita? Arroba Thalita Panifique, tem outros modelos de pães lá também, ensina um pouco de técnica, método, e aí você vai aprender junto comigo sobre panificação. Muito bom, e a gente encerra o programa de hoje, claro, né? Degustando aqui, ó, experimentando essa delícia. E gente, o pãozinho realmente, ó, ele fica super recheado. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Isso. Ele fica mega recheado. Dá pra gente colocar aqui, dá pra ver, ó? Fica bem recheadinho, ó. A gente vê aqui o creme de avelã, delicioso e bem fofinho. Então tá aí, a gente vai encerrando o Bom Demais de hoje. Tchau, muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Amanhã, Stefania Fernandes estará de volta aqui na apresentação do Bom Demais. E eu estarei no Pode Entrar no Lugar da Minha Amiga, Mônica Freitas. Cheiro! Fui!